Levantou pra Eduardo e cabeça pra trás, ela vai fazer um golaio, tem que escalar. Oh! Desceu! Goooooooo! Isso é a força! O Tribal, o Tribal, o Tribal! Eu vi tudo o suficiente! Eu vi tudo o que fez, meu senhor! Helder, Helder, o da camisa 6, chô satanás dos dois tempos, isso é uma jogada, funcionou a jogada pela garota, a futebol da camisa, Helder, entre os braços, agradece ao Sérgio Deverina, eu sabia, eu sabia que ia estar bem que isso, agora abre 2 a 0.